Provavelmente você já deve ter ouvido falar em zona de conforto. E quem vive dentro dela sabe como é difícil sair de lá. Às vezes dá medo, causa frio na barriga. Lá fora tudo parece instável, prestes a desmoronar ou ruir a qualquer momento. E comigo não é diferente, eu sou igual a você. Quantas vezes já pensei em ficar na minha zona de conforto? Quantas vezes não quis sair da minha cama quente, do meu sofá colchoado? Trabalho há anos contribuindo com grandes empresas. Mas às vezes também tenho medo de errar, medo de me frustrar. Então seria mais fácil não tentar, não atender a celular ou desmarcar os compromissos. Seria mais fácil não me arriscar, não tentar resolver problemas e sim apenas aceitá-los. Mas eu nunca gostei do caminho mais fácil. Sempre quis saber qual era o meu papel na sociedade e como eu poderia contribuir com as pessoas que estão ao meu redor ou com o bairro, com a minha cidade e até com o meu país. Por que não? Você provavelmente já questionou seu lugar no mundo. Somos todos iguais. Temos as mesmas perguntas, as mesmas dúvidas, os mesmos medos. A diferença é que às vezes agimos de formas diferentes. Escolhemos caminhos diferentes para realizarmos os nossos desejos. E a melhor forma de enfrentarmos tudo isso é vivendo. Viver os problemas para aprender a solucioná-los. Viver a rotina para poder quebrá-la. Viver o passado para construir nosso futuro. Viver a frustração para poder comemorar ainda mais a nossa maior conquista. Ninguém chega ao topo vivendo dentro da zona de conforto. Pois ela foi feita para lhe prender. Um pássaro até sobrevive dentro de uma gaiola. Mas eu lhe garanto, ele jamais será feliz. Através da minha rotina conheci muitas histórias. E me via em muitas histórias. Eu revivi os meus medos, meus questionamentos. Revivi o meu desejo de parar. Os medos de não conseguir chegar ao lugar que planejei. E acredite. Este lugar nunca foi movido por dinheiro, por fama, por sucesso. Ou qualquer outro bem material. Este lugar não é físico. Não é confortável como uma cama quinceais. Não tem ouro. Nem luxo. Este lugar é onde eu possa me sentir bem. Possa desempenhar o meu papel no mundo. Onde eu possa ser importante para a realização de algo maior. Do que apenas uma peça para a finalização de um trabalho. E hoje, no mundo onde tudo muda o tempo todo, a cada segundo. Hoje, no mundo onde tudo que foi pensado ontem pode ser totalmente diferente amanhã. Eu lhe convido a nunca duvidar de apenas uma coisa. De você mesmo. Pois acreditar em você mesmo é a única porta para sair da zona de conforto. E conhecer o seu verdadeiro e vitorioso caminho. O que é isso? 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 Irene G dijo para esquecer.